Fala galera, beleza? Aqui fala o Gabriel de novo E eu tô vendo muito no em altos do YouTube uma coisa que tá meio... Sei lá, eu acho que as pessoas tá dando muito ibope pra quem não interessa E eu achei muito chato isso tá acontecendo Mas a questão do Big Brother lá no Brasil O programa da... Então cara, eu tenho uma opinião já sobre isso já E eu quero perguntar uma coisa pra vocês Qual o Big Brother que não teve uma polêmica? Desde quando até o YouTube começou a crescer muito Ou em altos... Essas polêmicas assim, cara Deixa eu contar uma coisa Se o programa quisesse... Não quisesse que isso acontecesse Eles poderiam ter evitado antes Os caras tem profissionais, tem tudo lá E tem muita gente caindo nessa, mano Isso aí é rede aí, ó Rede pra pegar peixe, filho Vocês são os peixes, vocês dão em bote Vocês vão vendo assim Você fala, nossa, a turma vai parar de assistir o Big Brother Por causa dessa polêmica Não, vai nada, mano Os caras vão ficar de olho mais ainda Pra ver se vai acontecer de novo alguma coisa É tipo, é tão simples É fácil saber que é uma furada Não adianta ficar falando que não é Não é, aconteceu por causa do cara Ela era mau caráter Nem sei se é, eu nem vi Mas para de procurar essas coisas, cara Pelo amor de Deus Vamos procurar mais coisas, velho Melhor assim, pra vocês Que agregam valor Big Brother não agrega Cara Essas polêmicas assim Só destroem a cultura, mano Ou na televisão No caso E eu não sou a favor disso Sério Se for pra construir uma coisa Que seja real, né, mano Pelo menos as brigas Eu sei que As pessoas têm desavença e tudo Nossa, o cara tá doendo Mas não cai nessa, velho Bobeira Bobeira No próximo vídeo Eu não vou gravar vlog esses dias Porque eu não tenho muito o que fazer Eu não vou sair, sabe Então eu nem vou filmar Talvez eu filme Não sei Mas fica a dica aí Não cai nessas Nesses anzóis aí É só pra pegar texto Entendeu Vocês vão lá ver E depois vão ficar curiosos Pra ver o que vai acontecer depois Não cai nessas